A rodovia hoje estava limpa, nem parecia a imagem do dia anterior. Obras de pavimentação asfáltica e da rede de esgoto estão sendo feitas pela Prefeitura de Anápolis, no bairro Jardim Promissão, que fica às margens da BR-414. Com a chuva forte, a terra vermelha desceu pelas vias e interditou um trecho da BR, que dá acesso à cidade de Corumbá de Goiás e Pirinópolis. Mas os motoristas não foram os mais afetados com a situação. Quem mora perto das obras viu suas casas serem tomadas pela lama. A lama desceu de lá da rodovia até aqui com tanta força que parecia uma enxurrada. A gente pode perceber aqui plantas que tiveram raízes arrancadas. Tem troncos também. E olha só, a força da lama acabou trazendo brinquedos das crianças, que a gente encontra por aqui também. Perto daqui tem uma plantação de pimenta de cheiro, olha só. E em vários pontos a gente consegue encontrar as pimentas que também foram arrancadas. Eu vou mostrar para vocês um outro ponto aqui que é usado pelos moradores da região. É essa represa, que tinha uma água muito limpa. Inclusive eles lavavam roupas aqui e até chegaram a colocar umas chilápias. Mas olha só como ficou. Onde a gente tira o sustento da gente. Na casa da dona Hilda, difícil era limpar o chão. A família precisou colocar cimento na porta de casa para amenizar a sujeira e evitar que mais água e lama entrassem no imóvel. Estou para endoidar, está para me dar depressão. Eu entro para um lugar e é lama. Entro para outro lugar e é lama de novo. Saio para a porta de lá e não tenho que pisar. Não é fácil não. De acordo com a Defesa Civil, choveu em uma hora em Anápolis 29 milímetros. O que já é um alerta para a população. A previsão para os próximos dias é de mais chuva numa menor intensidade. Se tem uma situação de risco envolvida, ele deve procurar a Defesa Civil para que a gente avalie a situação. E até para a gente identificar se esse risco é alto ou se é um risco baixo a segurança dele e da família dele. Agora, acontecendo esse tipo de inconveniência na sua residência, a primeira coisa que a gente dá de dica é em relação à sua segurança. Procure resguardar sua vida, sua saúde e dos seus familiares.